Quantos que se foram, quantos que morreram, quantos que choraram, quantos que sofreram Infelizmente a morte chega aí pra mãe inevitável Ter que ver seu filho morto dentro de um caixão lacrado No crime se expirou e o colégio abandonou Na quebrada era ligeiro, moleque, soca o terror Empenhado numa dívida com os mano da quebrada Sua mãe tá no barraco, chorando, preocupada Rezando pra Deus, pedindo por você Depois do conselho que você nem quis saber Ela dá a vida pra morrer junto contigo Ao ver seu corpo caído, crivado, cheio de tiro Então mano, pensa, se o crime compensa Trocar tiro com a Rotam e ser morto na sequência Vivemos numa guerra, a lei da bala tá ligado E o final é sempre triste, é dor no dia dos finados Nem o tempo vai curar, essa dor não cicatriza A lágrima que cai, mistura o sangue das feridas Um filho cheio de tiro e uma mãe ali chorando Até quando, meu Deus? Até quando? Nem o tempo vai curar, essa dor não cicatriza A lágrima que cai, mistura o sangue das feridas Um filho cheio de tiro e uma mãe ali chorando Até quando, meu Deus? Até quando? A lágrima que escorre, a dor no peito aperta Na sala do barraco, vê seu filho em quatro velas Só Deus vai amparar, amenizar a dor que sente Lembrança só nas fotos, é o que restou infelizmente Amor é só de mãe, onde quer que o filho esteja No mudão, no cemitério, na cadeia Na igreja, nem o tempo vai curar Essa dor não cicatriza A vida não é a mesma, nem a rotina do dia a dia Infelizmente é só mais um Jovem aqui é comum Que caiu no eco do tiro da quadrada O sangue que escorre de uma vida que se perdeu No crime, nas drogas, aí é foda, é só por Deus No dia de finado, a lágrima cai no túmulo A todas as mães que choram, suspeitos, está de luto Suspeitos, está de luto A todas as mães que choram, suspeitos, está de luto Nem o tempo vai curar, essa dor não cicatriza A lágrima que cai no túmulo, sangue das feridas Um filho cheio de tiro e uma mãe ali chorando Até quando, meu Deus? Até quando? Nem o tempo vai curar, essa dor não cicatriza A lágrima que cai no túmulo, sangue das feridas Um filho cheio de tiro e uma mãe ali chorando Até quando, meu Deus? Até quando? Até quando, meu pai? O ser humano vai se matar Meter bala nos botecos só pra ver o sangue jorrar Na facada, o acidente é onde o mundo vai parar Estragando a própria vida, parceiro, aí não dá Na hora de cobrar, na dor da mãe, ninguém pensar Só pensa em matar e que se foda as consequências Pra quem está de luto, deixa as minhas condolências É só pôr na mão de Deus, muita fé e paciência Nem o tempo vai curar, essa dor não cicatriza A lágrima que cai no túmulo, sangue das feridas Um filho cheio de tiro e uma mãe ali chorando Até quando, meu Deus? Até quando? Nem o tempo vai curar, essa dor não cicatriza A lágrima que cai no túmulo, sangue das feridas Um filho cheio de tiro e uma mãe ali chorando Até quando, meu Deus? Até quando? Até quando Tchau A lágrima que cai no túmulo Obrigado.